Vamos fazer um teste off-road na nova L200 Triton Savannah, pessoal. Já mostrei ela para vocês em outros vídeos, né? É a Triton que a gente estava esperando por ela e eu gostei muito dessa caminhonete porque ela virou uma Savannah HPE. Antes a Savannah era as versões mais básicas e uma coisa que eu sempre quis da Savannah e eu até pensava, nossa, se um dia eu tivesse uma L200 eu faria uma Savannah bem completinha, bem na versão mais chique e agora parece que a Mitsubishi leu os nossos pensamentos e fez uma Savannah baseada nas versões mais completas, na versão HPE. Então ela tem DRL, tem aqui o front bumper, tem o rock slide, tem o tradicional rack de teto, tem um capricho muito bacana aqui, o revestimento tipo Line X aqui no para-choque, tem a caixa aqui traseira, eu já mostrei a Savannah em detalhes para vocês, mas hoje, agora, a gente vai fazer um teste off-road muito legal porque é um teste que não foi montado uma pista para ela, eles usaram o próprio terreno aqui do Autódromo Velocitar para testar as capacidades. Eu vou com o Rodolfo aí, Rodolfo, bom? Beleza! Bora lá! Foi você que fez a Savannah? A gente trabalhou nesse projeto aí junto com o pessoal de Catalão e foi exatamente isso, o pensamento, de trazer a Savannah para o topo de linha novamente, colocando mais conforto, mais completa, mais tecnologia e aí resultou nesse carro aí, ficou bem legal. Que legal, cara, eu curti muito, eu curti muito mesmo. E vamos lá, vamos sair para fazer o teste. A gente está aqui em Mojiguaçu, no interior de São Paulo, a gente está há umas duas horas, né? É, em Mojiguaçu. O interior aqui, mecanicamente, é tudo o mesmo carro, né? O que mudou foi os acessórios. Sim. Essa parte de estilização mesmo, né? Agora ela é automática. O... O... Aqui dentro, ela é revestida também, né? Borracha, né? Carquete de borracha. Muito jóia. Vou colocar o cinto aqui. Esse boné maravilhoso, vocês compram no nosso site. Tem um corredor de Randa 7 metros, eu não sei o truque. Sorteio legalizado, certificado pela CECAP. Tudo certo, conforme as leis. Deixa eu colocar ela aqui para atrapalhar, não, atrapalhar a visão. E bora. Vamos lá, Rodolfo. Motor também R$ 190, né? Isso. Vamos para onde? Para cá. Para a esquerda. Aqui dentro tem uns detalhes diferentes, né? Essa parte aqui do console. Essa aqui é só savana que tem. Essa cor, né? Cinza. Eu não tinha reparado. Aqui dentro do preto, tá meio exclusivo, tem a plaquetinha, né? Versão. Agora, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho a impressão, eu já dirigi tritons anteriores com snorkel, eu tenho a impressão que essa triton atual, o snorkel faz mais barulho. Não sei se as outras também faziam, eu não estou lembrado, mas essa você ouve mais ele. O snorkel, ele é um acessório que ele vai ter um barulho mesmo, né? Isso é normal, porque você está tirando a captação do motor lá da frente e está trazendo aqui próximo do habitáculo, né? Então, é meio inerente ao item. A função dele. É a função, né? Não tem como. Agora, eu acredito que deve estar no mesmo nível, é que se você não tem o costume de andar sempre com o carro com o snorkel, a gente acaba estranhando, né? É, sem som, sem nada, é uma coisa que você acaba reparando mais, né? Chama atenção. Bom, gente, olha essa cena aqui. Aqui é o autódromo, é uma fazenda e tem o autódromo, tem pista off-road, tem criação de gado, tem, deve ter plantação. Padrão FIA, né? É, é um... Aqui, tá tendo a... Tá tendo a Stock Car, pra vocês terem uma ideia. Eles estão montando tudo pra Stock Car. Pode receber qualquer evento internacional. Sim, sim. Padrão FIA. Que massa. Primeiro mundo, olha. Isso aqui que eu fiquei sabendo, pessoal, o Rodolfo participou do projeto daquele Jimny que eu trouxe no canal esses dias, que me fez lembrar, me fez ter um carinho maior ainda, porque a gente brinca que o Jimny, ele parece o Classe G, o Mini Classe G. E daquele jeito que vocês fizeram com o para-choque na cor do carro, eu falei, cara, ficou sensacional esse carro também. Melhorou bastante, né? É, essa linha nova ficou muito legal. Tem pra todos os estilos de uso, né? De style, ó. Bem legal. Ô, acabei de pensar num negócio aqui, mas você só fala se você puder. Sim. Ô, lançou lá fora o Quatro Portas, né? Tem pretensão de vir o Quatro Portas pra cá? Então, é, tudo é estudo, né? É, a gente não tem nenhuma conformação. Lógico que a gente sempre tá olhando, né? Porque pro mercado sempre é bom mais opções. Deixa eu pegar aqui, ó. Aham. Aqui. Aqui, errei. Mas estão analisando. Sim, sim. Sempre analisa, né? Tem custos, né? É. É. Sempre analisa pra ter opção pro mercado brasileiro, né? O consumidor, hoje, no Brasil, ele quer também tá atualizado, né? Com o restante do mundo, né? Tá sempre querendo receber. A gente tem que estudar, né? E o Jimny é um carro carismático, né? É. Todo mundo gosta. Aqui, ó, vamos fazer uma parada. Vamos lá. Aham. Então, agora, a gente vai colocar no 4x4 reduzido. Joga em neutro. Isso. Vai colocar no último nível. Isso aí. Beleza. Agora, você joga no modo manual. Legal. E agora, é um trajeto bem travado, né? De 2,5 km, com vários obstáculos. Então, a gente vai fazer sempre devagar, mas você vai ver que é bem desafiador. Vamos lá. Vamos lá. Essas pedras aqui são... É óbvio que vocês não... É muita pedra pra ter colocado assim, mas parece um cenário, né, cara? A maioria é natural, né? Só essas que estão definindo um pouco o trajeto que foram colocadas, mas... Mas essas enormes assim... É, aí não. Não tem como trazer tudo isso, né? A gente vai pegar ali. Aqui na reduzida, ela pega até quantos por hora, você sabe? A gente pode ir até sexta marcha, né? Aham. Mas eu não sei te falar até quanto que vai, porque aqui a gente anda máximo em segunda, né? Aham. Mas é aqui onde você tem a maior força disponível e maior controle também, né? Que ajuda muito em rampas muito íngredos, né? Que a gente vai testar aí. Esse é o negócio da Tridon, ela é a torcuda, né? É. Ela tem um torque muito bom. Você vai ver que a gente vai subir o King depois aqui e uma outra parede lá. Você vai só encostar no acelerador, não vai precisar exigir muito. Sigo aqui? Isso. A tornava vai passar lá naquela porteira ali que tá aberta. A Tridon, você pode acionar o 4x4 andando até qual velocidade? Até 5 por hora, né? 4H. Aham. É essa que a gente usou, tem que pôr no neutro porque a gente tá gravando e pôr no reduzido, né? E andar no 4x4, no asfalto, você pode andar até quanto? Não tem restrição, pode andar, né? Ajuda muito em asfalto liso, né? Molhado. Principalmente quando tá aquela garoinha que não lava o asfalto, né? Quando fica mais escorregadinho. Aham. A gente vai pegar aqui a esquerda. Isso. Aí aqui, né? A gente vai ter essa entrada aqui que você vai alinhar bem o carro. E a gente vai descer aí. Certo. Tá alinhado? Tá. Ok. Aqui eu não tô enxergando absolutamente nada, eu só tô descendo. Com o freio, a gente vai desfazando. Boa. Legal. Agora aqui você abre mais pra lá? Isso Tem uma pedra aqui Deixa eu pegar a esquerda pra subir lá Isso que é legal, é um terreno que existe Vocês não fizeram um monte, isso aqui é uma É uma realidade da fazenda É Legal, alguém pensou, vamos fazer uma pista aqui É Aí Deixa eu subir aqui Desculpa De frente Dá uma paradinha Olha que visual Cara, que lugar Legal, né Nossa Senhora Olha isso, gente Paradisíaco, né E o autódromo tá todo ali pra trás, né Sensacional E agora vamos pra onde? Vamos descer devagar, senão segurar um freio ali Isso A gente vai descer Desculpa não, aqui ó Aqui a direita Isso, a direita E vamos pegar a esquerda aqui já E a raiz não tem uma placa, você tá lembrando, né Onde tem que ir Memória Desculpa aquela hora ali Não, que isso Cara, que lugar sensacional Sempre controlo no freio aí Mas aqui eu pus no P e continua traçado, é normal, né Sim Isso Vamos lá Segura aí no freio Vai controlando Agora que eu lembrei que a gente tá no manual Então eu tô andando de primeira marcha o tempo todo É Não troquei Ó, mesmo soltando todo o pé Ela Segura Se eu quiser trocar de marcha só É isso Ah, tem a... Tem Aí, a savana nova tem até a aleta, né? Você põe primeira E aí só mantém a aceleração Isso Vamos manter É, essa foi uma melhoria, né? É Na anterior Eu gosto dessa pegada de ser um carro chique Mais off-road Mais off-road capaz, né? Não... Ah, pra ser off-road tem que ser básico Não tem que ser manual Claro que... É antigo, né? É É legal Teve as suas épocas, né? Aham Mas... Não passou, né? Ou também ser aquele muito... Muito Nutella Não sei Vamos supor que é um carro que tem a capacidade, mas... Pode riscar muito fácil É Muito caro, né? Absurdo Assim que você... Você não vai fazer isso pro carro Aí você... Isso Vai controlando no freio Aqui a gente consegue avaliar o custo de suspensão, né? A torção Mas você vê que ela bateu e subiu e... E manteve, né? É É que é muito grande, né? Aham Caixa de ovo de avestruz, né? É Você vê que o carro torce, mas não gera ruído, nenhum estralo, nada, né? Uma situação bem sólida, né? E agora aqui? Isso Mas o que eu ia falar é o seguinte Nas caminhonetes o negócio... O complexo é o seguinte... A gente quer tecnologias nas caminhonetes É Só que quanto mais tecnologia você põe Ela fica menos raiz Então você pega as caminhonetes, as Tritons mais antigas, as Hilux mais antigas Você usa sem dó Aí quanto mais tecnologia... Aí fica aquela coisa Ah, mas a caminhonete tá defasada Tá, mas é bom pro pau É Agora a caminhonete tem muita tecnologia Putz, mas será que eu vou poder enfiar ela na água? Isso Tem que estar nesse meio termo, né? É Nem de mais, nem de menos, né? Porque também a gente tem as exigências de emissões Que vão requerindo mais tecnologia, né? De controle do motor De controle de emissões de escapamento E aí não tem como você fugir muito Mas Lógico, você tem o meio termo, né? E esse é o desafio, né? Cada hora uma lei nova pra... É E isso não paga É Tem agora... Rolando o negócio do biodiesel, né? Que tá preocupando todo mundo É, isso é complexo, né? Porque é uma parte orgânica no combustível E você não tem muito controle, né? Porém a gente vai aqui e tem outra caixa de ovo aí também Uma caixa de ovo na descida É, isso Que massa E grande também Vou voltar pra primeira marcha aqui Isso Controla o meu freio aí Legal Vou soltar ela Olha só Aí, ó Aqui na fazenda quem já conhece os caminhos já vai... É, já vai É, já vai Aqui a gente pega a esquerda Pra avaliar a outra torção aqui também Pode pôr primeiro aí Rapaz, parece pequeno, mas... Com mais balanço É... É... Deixa eu passar naquela ponte ali, ó... Rapaz... Dizem que era mais estreita, cara Só dois... Só dois... Dizem que era só... Dois troncos em cada lado É... Agora tinha que tá... Bem alinhado Aí... E por que tem essa ponte que tinha um riozinho? Secou? É... Aqui é uma saída de água da pista Passa aqui por baixo Aham Agora aqui a caixa de ovo positiva Onde a gente vai avaliar o... O RD Lock Você pode ir com... Isso... Vai na manha Vai chegar um ponto aqui Ó... Vai lá Aí... Descelera agora Patinou Beleza, patinou Então as rodas são suspensas, né? Então aqui a gente liga o... Olha lá... O bloqueio diferencial Traseiro, isso Deixa o traseiro Cara, é outra vida, né? Já sai na hora, né? É outra vida Então assim... Cara... Pra ficar atolado Tem que fazer muito esforço É... Tem que atolar pra se divertir É... Tem que sair de casa Pra arrumar confusão mesmo O... O sistema 4x4 da Mitsubishi Sempre foi muito... A frente, né? É... Eles sempre dedicaram muito pesquisa e... E desenvolvimento nisso Sempre foi muito focado nisso Então são décadas, né? De evolução É... Agora aqui... Se quiser... Com emoção sem... Dá uma brincadinha? É... Pode... Tá Acelerar Então... Ah tá, a gente tá desbloqueando É, só por... Mês... Ah, eu tô sendo o primeiro a sujar ela Então... Não, a gente já passou aqui na outra volta anterior Aham... Então vamos Vamos lá É que aqui é meio estranho, dá um medo, né? É... É... Legal Foi divertido Fora aqui, ó... Essa rampa, 32 graus de elevação lateral E o coxo dos bois ali... Fica boi aqui Fica Não sei qual a frequência que fica aqui Deus do céu Cara, se você tá numa fazenda... Dá pra mim pegar aqui... Se você tá numa fazenda... É... Nessa situação, você acha que você virou o carro É... Você acha que não vai dar, né? Não... Você não acha que vai dar, não Desse lado aqui é 32, do outro lado é 27 Nossa Senhora Mesmo que seja calculado aqui... Impressiona, né? Numa situação assim, você acha que você vai cair Que você vai tombar Porque a gente não tá acostumado assim, né? Com essa transferência, né? De força e tal No dia a dia ninguém anda, né? É... Então... Surpreende, né? E agora? Agora que a gente vai passando essa parte de areia aqui Dá pra sentir que dá uma... É que aqui eles... É... Fazer um tempo que eles não colocam mais areia Aham Isso Um pouco de areia solta aí E passa de um jeito que nem parece Nem sente, né? É... A gente vai passar bem do lado daquele mourão ali Contornar a pedra Tranquilo as pedras aqui, ó É... Agora aqui vai ter um tobogã Legal A gente vai ver tudo bem Cara, enorme a pista, hein? Então, cara... Fala assim, ah, só dois quilômetros Mas olha quanto de obstáculo, né? Aqui você lava esse ladinho Aqui a gente tá no final ou tamo no...? Tá com o outro lado 80% Isso Aqui são as lombas Isso, agora põe em primeira Aí, legal Agora a gente deixa no freio o motor Legal É... 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 Tá muito na mão, hein? Eu fico pensando numa situação de rali real Pegar uma inclinação dessa O cara... O cara vara 3 É... Ah, é... Eu acho que sim Na velocidade, né? É... Nem sente Você vai andar lá também? Vamos, vamos É... Ah, tem que negar Tem... Eu não perderia essa chance, não A gente vai contornar essa cerquinha aqui por dentro A gente vai entrar no primeiro quilômetro É... O da marcha que dá um nervoso Parece que o motor fica pedindo marcha Seja linha pra esquerda aqui Isso Deixa eu pegar aquela lá Agora sim Essas pedras Foram colocadas Foram colocadas estratégicas É... Essas críticas, né? A gente vai subir o King ali Você alinha aqui A gente vai em primeira E aí soma aqui Será que ela sobe de segunda? Não sei Vamos ver Vamos de primeirinha, né? É... O cara parece um trator, né? Então... Só o céu Imagino que se bloquear o... O diferencial Ela sobe e é... Ela vai escalando, né? É... Que joia Muito massa E agora? Vai passar ali naquela vala Até a vala é bonita É... Caprichado, ó... Pedras Que... 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 Se quiser já pôr 4x2 Já dá pra colocar 4x4 4x4 Reduzido E... Bloqueado 4x4 Reduzido e bloqueado Isso E depois se quiser você ainda bloqueia É... Aqui é o diferencial só o eixo traseiro, né? Você bloqueia as duas rodas traseiras Que é pra você sair da situação que tá bem complicada Alguma roda perdeu a tração, né? Uhum Vamos deixar ela selecionar Isso Agora é só... Jogar no... Drive Isso Foi Mas ela ainda... Ah, tá Entendi, vai encaixar Isso Encaixou Sensacional Rodolvo Obrigado aí Opa Pela atenção Prazer Eu ainda não tinha andado na savana Eu só tinha visto ela Eu vi ela na Agri Show Isso Foi a primeira exposição dela É... E depois vi ela no... No dia que a gente foi na fábrica Mas eu ainda não tinha andado lá Tá É o que eu falei Pra mim é... É a... É a minha savana... Preferida Ficou muito bonitão Por... Por... Por ela ser já... Essa versão mais completa Essa versão mais legal Ficou muito bom mesmo Eu me gostei bastante, cara Acho que deu... Um... Outro nível Do carro Exato Da anterior Pra essa Qual que é o rodor dela mesmo? Passa de 300, né? Ou não? De 390 De 990 310 Aham Eu gosto de andar também sem estar no... No reduzido E sentindo o... O carro ali na... Na força dela Sim Patinar quando tem que patinar É... Essa estradinha aqui é tranquila É... Com perto do que a gente fez ali É... Uma... Um... Um off-road assim De demonstração Não... Chega a usar assim Quando... É algo muito específico, né? É... Sensacional Rodolfo, tamo junto, viu? Obrigado, cara Obrigado Obrigado E galera, sigam as nossas redes sociais BFMSOficial Classificado BFMS E também BFMSWare Fechou? Tamo junto Espero que vocês tenham gostado E até mais Deguh Tchau Tchau E aí E aí E aí E aí D